Música 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 Ay, ay, ay soy único Ay, ay dale conmigo Ay, ay dale que tu puedes Ay, ay es lo que te quieres Ay, ay dale que tu puedes Salsa es lo que te quieres Tvorei o desejo, saiba o fogo, Essa noite você dança com o meu. Ritmo e alegria, sempre com o meu. Essa noite você dança com o meu. Paiamos, cha-cha, paiamos, uva, Tomei o dança, paiamos, uva, 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 uva. Paiamos, cha-cha, paiamos, uva, 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 u Obrigado.